Galera, nessa última quarta-feira nós tivemos aí o Playstation Showcase, onde foi revelado pra nós o gameplay de Marvel's Spider-Man 2, que foi muito legal. E depois do evento, né, o Playstation Blog publicou algumas informações ali com mais detalhes acerca do que nós vimos lá no evento desse trailer e tudo mais, discorrendo um pouco sobre o que nós podemos esperar, principalmente de história e mecânicas do jogo. Saudações, Delice Socaio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Spider-Man 2 aqui no canal. Se você não conferiu o último video que nós trouxemos aqui falando da HQ Prequel do game, né, tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem. E já aproveita pra poder deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos videos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos videos, vocês conhecem o procedimento, né, meus amigos? Então, vamos lá, galera, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder ir conferindo novamente esse trailer fabuloso, enquanto eu vou lendo pra vocês aqui as informações do Playstation Blog que foram passadas aqui pelo gerente de comunidade da Insoniac Games, discorrendo um pouco mais ali, trazendo mais detalhes, como eu disse agora há pouco, né, acerca desse trailer que nós assistimos no Showcase. Então, vamos lá, meus amigos, eu vou lendo aqui e a gente vai comentando acerca das informações que vão sendo passadas, ó. Grande dia para os fãs do Aranha, temos o prazer de finalmente apresentar o primeiro gameplay de Marvel's Spider-Man 2, o próximo título da nossa franquia original Marvel's Spider-Man, que será lançado no segundo semestre de 2023. Aí, ó, embora a gente não tenha tido data de lançamento como esperávamos que fosse acontecer nesse Showcase, eles já confirmaram que do segundo semestre desse ano não passa, então a gente só tem que aguardar pacientemente por uma data aí mesmo. Muita coisa foi revelada no gameplay de hoje, então vamos destacar as mais importantes, ó. Começa a Grande Caçada Como muitos dos fãs mais atentos do Aranha perceberam no nosso trailer de anúncio em 2021, Kraven, The Hunter. Esta versão faz a sua estreia em Marvel's Spider-Man 2 e está em busca de um similar. Isso traz más notícias para os habitantes da Nova York e da Marvel, incluindo uma galeria de vilões e os Spiders, Peter Parker e Miles Morales. Entre o início da Grande Caçada de Kraven e a nova ameaça simbionte à Terra 1048, nossos heróis terão ainda mais trabalho pela frente, preparando o ambiente para a revelação do nosso gameplay. Os Caçadores do Kraven, uma nova facção criminosa, estão à procura do Dr. Kurt Connors, também conhecido como Lizard ou Lagarto, né? E Peter precisa detê-lo. Tudo começa na casa de Connors, do outro lado do East River, no Queens, um dos novos bairros disponíveis para jogar e explorar que apresentamos em Marvel's Spider-Man 2. Ou seja, teremos novas áreas, como já era de se esperar, se comparado ao mapa que nós tivemos ali no Spider-Man PS4 e também no Miles Morales. É hora da simbiose. Não perca tempo. Peter Parker, o nosso Spider-Man original nessa história e que dispensa apresentações, está arrombando portas de porões. E o traje que ele está vestindo é altamente cobiçado, icônico e amado, e ele está mais do que pronto para lutar. Além do visual, nosso herói preso ao simbionte tem novos truques na manga. Estamos acostumados a ver o Spider-Man lutando, mas nunca desse jeito. Ele é muito mais agressivo e os socos certamente não estão sendo desviados. Os tentáculos do simbionte aumentam a silhueta do Spider-Man, jogando os inimigos contra superfícies duras, sem piedade, como os caçadores de Kraven. Meu conselho, acostume-se com o botão L1. Você vai adorar. Ou seja, deve ter algum tipo de recurso muito interessante da gente utilizar com o simbionte, apertando o L1 do controle. Já estou bem curioso de poder ver mais sobre isso aí. O traje super popular pode causar medo em quase qualquer um que fique frente a frente com ele, mas Kraven não é qualquer um e seus caçadores altamente treinados não tem medo de confusão. Não se preocupe, novas habilidades de combate podem neutralizar nossos novos e obstinados oponentes com alguma elegância. Contra-ataque com bloqueios agressivos para ganhar vantagem, ou lance a teia para colocar os inimigos entre um lugar difícil e outro ainda mais difícil. Você também pode ativar um desvio clássico para fugir do perigo, mas não dê moleza. Alguns ataques simplesmente não podem ser evitados e exigirão um bloqueio para se livrar deles adequadamente. A gente teve alguns vislumbres disso realmente no trailer em questão, quando o inimigo vai para cima do Peter ali e aí aparece um símbolo amarelo, alguma coisa nesse sentido, que casa realmente com o que ele está falando aqui, da gente não conseguir desviar, que mesmo que o ataque pegue no chão, alguma coisa assim, deve causar dano aos aranhas. E aí a gente defender vai ser mais efetivo do que tentar desviar e ainda tomar dano. Nossos animadores trabalharam bastante para entregar um Peter Parker muito mais impulsivo, adequando-se ao simbionte preso à sua pessoa, sem sacrificar sua elegância de combate. Novas capturas humilham até mesmo os inimigos mais resistentes, e novas animações de combate desafiam os limites do Spider-Man. Algumas traduções aqui, pessoal, elas estão meio estranhas, como esse trecho que eu acabei de ler aqui para vocês agora. Deu para poder sacar, mas é porque eles colocaram meio que ao pé da letra aqui, tá? Digo, você viu o que o Spider-Man fez com esse cara? E aí, manos, eles estão mostrando justamente essa imagem aqui dessa matéria que eu estou lendo para vocês, onde ele utiliza o simbionte para poder pressionar o caboclo nesse carro aqui, velho. Esse bicho não viveu para poder contar a história não, meus amigos. Cabuloso esse Peter Parker aqui, né? E como a gente viu, por conta do simbionte, ele realmente está bem mais agressivo do que a gente conhece ali do Spider-Man PS4 e tudo mais, né? E aí, seguindo aqui, minha gente. No Marvelous Spider-Man 2, demos ao traje preto não só respeito, mas também a história que ele merece. Nessa continuação, mergulhamos fundo na relação pessoal de Peter com o simbionte e em como ela afeta as pessoas que estão mais próximas dele. Ou seja, vai dar treta pra caramba, a gente já viu como é que funciona quando o Peter está utilizando o simbionte, como ele fica mais agressivo, não está nem aí para nada e tudo mais. E a gente viu um pouco disso bem no finalzinho do trailer, quando o Miles comenta, né? Que o Peter, ele nunca é daquela maneira, de querer ir atrás, de querer enfrentar o inimigo de qualquer forma e vencê-lo a qualquer custo, sabe? Vamos lá, continuando. Morales a mil por hora. Falando nisso, essa sequência apresenta não só um, mas dois heróis-aranha disponíveis para jogo, pois Miles Morales retorna em Marvel's Spider-Man 2 e é parte fundamental da nossa história. Nessa demonstração, Miles está no Harley na cola do lagarto. A velocidade está na essência de muitas formas. Primeiro, dê uma olhada na troca quase instantânea entre os dois Spiders disponíveis para jogar. E se isso não foi suficiente, a travessia ganhou um impulso de velocidade significativo em Marvel's Spider-Man 2. Saca essas asas de teia que podem ser usadas por ambos os Spiders para se mover pela cidade de forma rápida e urgente. Eles estão mencionando, pessoal, essa imagem aqui, onde nós vemos o Miles utilizando essas asas, mas tem um dado momento que a gente também vê o Peter fazendo isso, que realmente ficou bem legal, cara. A gente vai poder navegar pela cidade, como eles mencionaram aqui, de uma forma bem mais rápida, bem mais fluida. E eu tô muito curioso de poder sentir isso daqui em funcionamento dentro do gameplay. Use os túneis de vento entre horizontes para se mover com rapidez e contemple os recursos do SSD do console PS5, enquanto sobrevoa sobre a selva de pedra, passando por todo tipo de carros, prédios e pessoas. E pombos, eles colocam aqui. Se você acha que a travessia nos nossos dois primeiros jogos foi emocionante, espere até experimentá-la de perto em Marvel's Spider-Man 2. Derrubando o armazém Após um breve voo pela cidade, Miles seguiu o Connors dentro do mercado de peixe do Harley. Pelo que parece, os caçadores de Craven estão planejando algo contra ele, então é hora de eliminá-los. A moda Marvel's Spider-Man, os jogadores podem se aproximar com furtividade ou com punhos de fúria, ou ambos. Independentemente da sua abordagem, há novas engenhocas e habilidades que complementam os diferentes estilos de jogo. Uma das novas engenhocas que estamos entusiasmados é a linha de teia, uma nova forma de se esgueirar pelo ambiente para avançar sobre os inimigos. Lance uma linha sobre dois caçadores e observe como Spider-Man realiza um ataque duplo. Uma novidade do Marvel's Spider-Man. A gente viu isso justamente no trecho do Miles, né cara, que ele utiliza essas linhas de teia ali e tudo mais. Ele utiliza também adereços ali que ele joga no chão e aí as teias pegam nos inimigos e juntam eles ali. E aí ele dá um ataque mega poderoso com eletricidade nesses inimigos que foram juntados ali por esse gadget. Então a gente deve ter realmente alguns recursos novos bem interessantes para poder utilizar dentro da jogabilidade. Continuando meus amigos, assim como seu mentor, Miles Morales também tem novas habilidades e engenhocas à disposição. Em relação às engenhocas, mostramos o agarrão com teia que junta os inimigos em um local isolado, que foi o que eu acabei de mencionar. Isso permite que Miles encadeie uma das suas novas habilidades, a explosão elétrica, liberando um ataque eletrificante pelo chão contra um grupo de inimigos. Você também viu um pouco da habilidade Raio em Cadeia, um raio de choque que afeta qualquer inimigo próximo. Esse aqui que ele tá mencionando, acho que foi aquele Hadouken de choque que ele dá no cara, né, deve ser. Entre as novas habilidades do simbionte de Peter e os recém-descobertos poderes bioelétricos azuis de Miles, Cada Spider-Man possui seu próprio conjunto específico de habilidades que podem ser aprimoradas na nova árvore de habilidades individual. Ou seja, cada um deles vai ter uma. Nossos heróis compartilham tecnologia e treinam juntos também. Então incluímos uma árvore de habilidades compartilhada que oferece upgrades paralelos para ambos. Olha aí, ó, então cada um dos Spiders vai ter a sua própria árvore de habilidades e nós vamos ter também uma compartilhada. Ou seja, uma habilidade que a gente comprar pra um, automaticamente já vai estar disponível pro outro Spider também. Isso é interessante. Vamos lá, ó, continuando que tem mais. Lagarto em detalhes. Enquanto Miles segue o Lizard pelo mercado de peixe, nossos ambientes certamente ativarão seu sentido aranha. Nosso mundo é mais rico, mais denso e cheio de detalhes de partículas para aprimorar texturas. Os raios também receberam um upgrade, lançando sombras e reflexos mais dramáticos ao longo de paredes e canos, enquanto o áudio em 3D espacial cria paisagens sonoras únicas no seu entorno. Além disso, estamos aumentando a imersão em Marvel's Spider-Man 2 com o uso do nosso exclusivo controle sem fio DualSense, que inclui diversas respostas táteis e uso espetacular dos gatilhos adaptáveis. Agora eles de fato devem aproveitar bastante os recursos desse controle nesse novo jogo, né mano? Se você estiver esquivando pelos interiores ou explorando as ruas da nossa cidade, a Nova York da Marvel ganha vida de uma forma que só é possível no console PlayStation 5. Sejam melhores juntos. Trabalhando juntos, os Spiders devem perseguir o lagarto e lutar contra os caçadores que querem capturá-lo. Infelizmente para eles, Kraven também está bem equipado, barcos, transportes aéreos e armas estão com o lagarto na mira. A grande caçada continua ao longo de East River, uma das novas áreas que você pode atravessar em Marvel's Spider-Man 2 e a ação é tensa. Miles desmonta veículos pelo caminho, enquanto Peter Parker conduz a perseguição de longe. Você alternará facilmente entre ambos os Spiders em vários momentos da história de Marvel's Spider-Man 2. Queremos que os jogadores se divirtam com as icônicas formações de equipe enriquecidas por nossos momentos marcantes de ação e vivencie a história sob a perspectiva de cada Spider-Man. Isso daqui, mano, eu achei muito legal eles mostrando no trailer, né, que tá aparecendo aí agora pra vocês, quando eles fazem essa alternância e a gente vai vendo, trocando ideia ali, enquanto eles conversam sobre tudo que tá acontecendo e tal, é muito legal, cara, achei muito foda. Me dê o que eu quero. Não há combinação de palavras que possa representar completamente como estamos animados para finalmente mostrar a você o Marvel's Spider-Man 2 depois de todo esse tempo. Estamos entusiasmados para mostrar o primeiro relance do que estivemos trabalhando durante todos esses anos e esperamos que você esteja tão animado quanto nós. Sabemos que você vai esperar pacientemente por mais informações sobre o jogo, incluindo quando estiver jogando em casa. Embora não possamos confirmar uma data hoje, está tudo sob controle para lançarmos no segundo semestre de 2023 e esperamos conseguir compartilhar uma data de lançamento definitiva em breve. Fiquem ligados nas futuras atualizações sobre Marvel's Spider-Man 2, incluindo informações sobre a pré-venda da edição. Então assim, meus amigos, basicamente é isso que eles trouxeram de informações. Detalhando algumas coisas que nós ficamos com dúvida, né, assistindo ali o PlayStation Showcase, esse trailer que tá aparecendo aí pra vocês agora. Cada Spider-Man vai ter sua árvore de habilidades, mas nós teremos também uma compartilhada. Nós vamos alternar entre os dois Spiders de maneira orgânica ali durante a história. Não ficou muito claro se durante a exploração do mundo livre, né, sem a gente tá com foco na história ali, se a gente vai poder trocar entre eles livremente. Pode ser que sim, entendeu? Porque eu acho que não faz sentido a gente ficar jogando com um Spider ali até a gente trocar durante o momento da história e a gente tá com esse outro cara pra gente poder controlar no mundo aberto. Eu acho que eles vão deixar isso aí livre pra gente. Vamos esperar aí por mais informações. Mas, basicamente, pessoal, é isso mesmo que eles trouxeram aqui de detalhes no momento. Vamos aguardar aí por mais informações como eles disseram. E, rapaz, eu tô muito animado pra poder ver mais, pra poder saber a data de lançamento e, principalmente, pra gente poder jogar esse negócio. Como a gente viu no final do trailer, vai ter treta entre Peter e Miles por conta do simbionte que tá ali no Peter, deixando ele mais agressivo, mais impulsivo e tudo. E isso, obviamente, vai combinar no Venom depois, como a gente viu no primeiro trailer que eles mostraram pra gente, né, mano? Sei lá, de repente aconteça alguma coisa ali que o Peter decida largar o simbionte, ele quase mata o Miles em uma luta, alguma coisa nesse sentido, saca? Eu acho que vai ser muito densa essa história, vai ser muito foda de acompanhar. Que eles já trabalharam muito bem no Spider-Man do PS4, no Miles Morales e tudo. E eu acho que nesse agora, no Spider-Man 2 do PS5, não vai ser diferente, né, mano? Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, como é que tá o hype de vocês aí pro Spider-Man 2, se vocês curtiram esse trailer que foi apresentado e o que vocês esperam dessa história. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Fui, meus amigos!